De olho na saúde, Câmara de Vereadores de Lages vai acompanhar de perto a crise financeira que afeta o maior hospital da região. Com a suspensão, aproximadamente 350 pessoas aguardam para realizar o procedimento. Índices preocupantes, Santa Catarina é o segundo estado do país com a maior taxa de novos casos de AIDS. E um dos principais obstáculos na luta contra a doença ainda é o preconceito. A AIDS não conta para a sociedade, eu estou vivendo há 22 anos com isso. Atrasos em Canas Vieiras, obra considerada essencial para o desenvolvimento do norte da ilha, vai atrasar pelo menos mais seis meses. Bom apetite, Florianópolis na lista das melhores do mundo. A capital catarinense acaba de ser classificada como cidade unesco da gastronomia. A capital catarinense terá que criar todo ano um festival gastronômico com chefes de outras cidades, além de criar um observatório da gastronomia. E o fim de semana foi de festa para o futebol catarinense. Pela primeira vez o estado vai ter quatro times na principal competição nacional. O Bande Cidade nesta segunda-feira já está no ar. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Mais atrasos. Conclusão do novo centro de eventos de Canas Vieiras, considerado vital para o desenvolvimento do norte da ilha, está com oito meses de atraso. Mesmo pronta, a obra financiada pelo governo do estado não poderá ser entregue este ano, conforme estava previsto. A estrutura de 17 mil metros quadrados e que custou 69 milhões de reais, está praticamente pronta com oito meses de atraso, de acordo com o cronograma inicial. Um dos principais problemas está na rede de saneamento do prédio, que foi construída abaixo da tubulação que leva à estação de tratamento. O prédio em si, realmente, já está praticamente pronto, faltando poucas coisas. Segundo a construtura Viseu, 98% da obra está pronto. Mas ainda estão sendo instaladas as divisórias, ainda estão sendo instalados os carpês, colocados os carpês, né? Então, falta muita coisa para ser feito. O secretário de Estado de Planejamento explica que o atraso se deu para atender diversos pedidos das entidades que acompanham as obras e que já há solução para o sistema de esgoto, que vai ser interligado a um viaduto a ser construído na SC-401. Isso acabou provocando algum tipo de ajuste no cronograma, mas tudo bem, para a gente ter algo mais bem acabado. Outro problema apontado é o estacionamento, que tinha capacidade para 1.600 carros, mas foi embargado e reduzido a 900 vagas devido à vegetação nativa nas proximidades. A gestão do centro de eventos também é uma incógnita. Uma licitação deve definir quem vai administrar o local e por quanto tempo. A expectativa é que a iniciativa privada construa um complexo de eventos ao redor, com arena de shows, praça de alimentação e hotel. E em paralelo, a Santura acompanha as atividades, que pretendem desenvolver a região norte de Florianópolis e a praia de Canasvieiras. Para o diretor da Associação Comercial e Industrial de Florianópolis, a demora é prejudicial à economia e ao turismo da capital. Perda gera, né? Porque já poderia estar tendo eventos nesses cento de convenções e já movimentando o comércio da região. Uma frente parlamentar mista vai fiscalizar e acompanhar o andamento das obras de duplicação da BR-280 no norte do estado. A comissão foi oficializada hoje à tarde, numa reunião em Guaramirim. Placas indicam que há obras na pista. De fato, elas começaram, ainda que em ritmo lento. Faixas, desapropriações, trechos demarcados e algumas máquinas ao longo da rodovia. Esse é o retrato de dois dos três lotes de duplicação da BR-280 em que as obras começaram. O longo prazo de espera faz muitos desacreditarem que a obra vai ser concluída até 2016. Por isso, uma frente parlamentar mista foi criada por um deputado estadual para que as forças políticas possam fiscalizar e cobrar o andamento das obras. Uma possibilidade de acontecer algum interrompimento ou contratempo no andamento da obra, nós vamos usar. Os registros feitos pela frente, sejam em audiovisual, em fotos, que nós vamos fazer sistematicamente. E as necessidades que a comunidade nos trazem para cobrar periodicamente do DENIT, que é o órgão responsável pela execução da obra, o seu bom andamento. A duplicação da BR-280 está orçada em 970 milhões de reais. A frente parlamentar mista, que vai fiscalizar todo o andamento, foi instaurada hoje à tarde na sede da Associação Empresarial de Guaramirim. As obras do lote 1, considerado o mais importante por ligar a BR-101 ao porto de São Francisco do Sul, ainda não começaram. O atraso foi provocado porque a empresa que ficou em primeiro lugar na licitação foi desclassificada e a segunda declarada vencedora. De acordo com o documento encaminhado pelo DENIT à frente parlamentar, a ordem de serviço deve ser entregue ainda neste mês. O secretário estadual de Infraestrutura reforçou que o governo de Santa Catarina vai assumir o trecho urbano de 9 quilômetros entre Guaramirim e Jaraguá do Sul para a duplicação. A obra, inclusive, já foi licitada em 85 milhões de reais. O único entrave para o início é a estadualização do trecho. A obra está contratada apenas aguardando procedimentos burocráticos, ou seja, nós estamos já há seis meses trabalhando junto ao DENIT federal para que ele nos delegue esse trecho para que torne-se um trecho estadual e que o Estado tenha condições de fazer os investimentos. E a seguir índices preocupantes, Santa Catarina é o segundo estado do país com a maior taxa de novos casos de AIDS. E ainda a crise na saúde por falta de recursos do Hospital Referência na Serra Catarinense mantém suspensas as cirurgias eletivas. Na Serra Catarinense, a crise financeira continua para um dos mais antigos hospitais de Santa Catarina. No hospital Nossa Senhora dos Prazeres, as cirurgias eletivas de alta complexidade não são realizadas há mais de dois meses. E o motivo seria a falta de pagamento da Secretaria Municipal de Saúde. O caso foi parar na Câmara de Vereadores da cidade. A ideia surgiu de alguns vereadores da casa. A Secretária de Saúde do município, Cristina Subtil, foi convocada para hoje em plenário esclarecer a situação que já se arrasta há mais de dois meses no Hospital Nossa Senhora dos Prazeres. A gerente de saúde do estado também deve estar presente na sessão. Para que elas possam esclarecer qual o problema financeiro que está acontecendo nessa situação do hospital e também para que elas possam dar uma alternativa, uma saída para essa situação. O que nós queremos é voltar a ter as cirurgias e atender as pessoas que mais precisam do sistema de saúde da nossa comunidade. As cirurgias eletivas de alta complexidade, aquelas que podem ser programadas com antecedência, estão suspensas desde setembro na unidade. O motivo, segundo o diretor administrativo, são os recursos repassados pela prefeitura e pelo estado mensalmente no valor de 373 mil reais, que estão sendo insuficientes para custear as despesas com os procedimentos. Uma dívida que já chega a quase um milhão de reais. É um valor que nós não podemos controlar, que depende muito basicamente das urgências e emergências. No mês que tiver muita urgência e emergência, o valor com certeza ultrapassa mais. E no mês que tiver menos, né, possa ficar dentro do limite. Mas há uma constatação, assim, de que para fazer o mesmo volume de serviços, uma média de 653 mil reais por mês, né, para poder fazer eletivas no quantitativo que vinha sendo feito. Por mês, cerca de 130 cirurgias eletivas de alta complexidade eram realizadas aqui, no centro cirúrgico do hospital. Com a suspensão, aproximadamente 350 pessoas aguardam para realizar o procedimento. O hospital, que é referência em ortopedia, neurologia e urgência e emergência, e abrange a serra e o Alto Vale, agora espera uma posição do município para que as cirurgias voltem a acontecer. Na verdade, o retorno das cirurgias está condicionado ao pagamento, né, e com certeza nós temos que rediscutir o teto, né, que é fundamental. Se não, em dois meses, nós estamos novamente no ponto que nós estamos hoje. Por telefone, a secretária de saúde de Lages disse que só irá se manifestar na sessão da Câmara de Vereadores, programada para acontecer daqui a pouco. Santa Catarina é o segundo estado com a maior taxa de novos casos de AIDS. Só no ano passado foram 33,5 novos casos por 100 mil habitantes. O estado também tem a quarta maior taxa de mortes pela doença no Brasil. Meu nome é Márcio Luiz Brato, estou com 52 anos. Dia 22 de 10, 97, descobri que estava com AIDS. Mas eu já tinha nove anos do vírus, não sabia, então eu estou com 22 anos com AIDS. Durante nove anos, Márcio sequer sabia que tinha doença. Em tratamento, desde 1997, ele já teve diversos outros problemas de saúde, devido a complicações relacionadas ao HIV, sem falar no preconceito que ainda existe. Não tem barreira para derrubar o preconceito. Então a maioria que tem AIDS não conta para a sociedade que tem AIDS. Eu estou vivendo há 22 anos com isso. Somente em Criciúma, todos os meses, 15 pessoas descobrem que são portadores do vírus da AIDS. O problema são os que ainda não sabem que possuem a doença e acabam transmitindo para outras pessoas. Santa Catarina é o segundo estado do país com a maior taxa de novos casos de AIDS. Foram 33,5 novos casos por 100 mil habitantes em 2013. Dos 20 municípios do país com mais de 50 mil habitantes e com maiores taxas de detecção em 2013, oito são catarinenses. O estado também tem a quarta maior taxa de óbito pela doença no Brasil, sendo registradas 7,8 mortes a cada 100 mil habitantes. Atualmente, cerca de 20 mil pessoas vivem com HIV em Santa Catarina. Pensando nisso, uma parceria com o SUS disponibiliza a partir de hoje um teste mais prático e rápido nos postos de saúde de Criciúma. A partir do momento que esse serviço fica mais próximo à população, a população também consegue ter conhecimento da sua sorologia o quanto antes. Incentivar o diagnóstico precoce, porque o diagnóstico tardio acaba adoecendo mais as pessoas também. A doença ainda apresenta um crescimento preocupante, principalmente no público mais jovem. Para quem não é portador, se não usa camisinha, 99% vai ter antes. O uso correto tem de ser a camisinha, porque na minha testa ou na minha face não está escrito o que eu tenho antes. E a seguir festa para o futebol catarinense, pela primeira vez o estado vai ter quatro times na principal competição nacional. O Joinville, mesmo perdendo, conquistou o título de campeão da Série B. E o Havaí, que venceu o Vasco na ressacada, foi beneficiado por outros resultados e conseguiu acesso para a Série A. Futebol, um fim de semana histórico para a Santa Catarina, que vai ter quatro times na principal competição do futebol brasileiro no ano que vem. Confira como foram os jogos da Série A. No estádio Heriberto Hills, o já rebaixado Criciúma empatou com o Esporte Recife. Destaque para a Luka, que marcou os dois gols do Tigre. O time do sul catarinense, com 32 pontos, continua na lanterna da Série A. Na última partida, domingo, enfrenta o Corinthians em São Paulo. E no fim de semana, a Chapecoense entrou em campo também, claro, e lá na Arena Condá. E já garantida para a Série A do ano que vem. O Cruzeiro, campeão brasileiro com duas rodadas de antecedência, veio com um time misto, mas um bom mistão, né? E viu o Verdão do Oeste abrir o placar. O gol foi dele, Bruno Paul Angel. A Raposa empatou com este gol de cabeça de Hugo. O Verdão do Oeste, com 43 pontos, ocupa a 15ª posição. No encerramento do campeonato, vai jogar com o Goiás fora de casa. Só tem que enaltecer o trabalho dos atletas. Agradecer por abraçar junto comigo nesse desafio. Agradecer a direção em nome do presidente, Marçano Palauro, Maringá, Maurinho. No Morumbi, o Figueira foi um adversário indigesto para o São Paulo. E poderia até ter voltado com a vitória para casa. Mas quem abriu o placar foi o tricolor paulista, com esse gol de cabeça de Edson Silva, o cabeção, que já foi do Figueira. O Furacão do Estreito empatou depois desse chapéu de Rogério Senna em Marcão. Mas olha no que deu a brincadeira. Presepada em Senna. Mazola pegou a sobra e por cobertura fez um golaço. E o mesmo Mazola poderia ter decretado a vitória do Furacão. Mas a bola não ajudou, hein? Ficou na trave à vontade. O Alvinegro continua na 12ª posição com 47 pontos. Domingo, enche a Pekó. Joga com o Internacional. Muita festa para os dois times catarinenses da Série B. O Joinville mesmo perdendo conquistou o título da competição. Veja como foi. O jogo era a 800 quilômetros de Joinville. Por isso, o torcedor do Jack se concentrou em frente ao televisor. Alguns preferiram a tranquilidade de casa, com amigos reunidos, para manter a tradição. Quem preferiu o agito, lotou os barzinhos da cidade. Mesmo com música ao vivo, os torcedores estavam atentos ao jogo e arriscavam palpites. É Jack, com certeza! Os torcedores se reuniram aqui na Arena Joinville para assistir aos jogos do lado de fora, onde foram instalados dois telões. E foram 90 minutos de sofrimento. O gol do Oeste deixou os tricolores apreensivos. O empate entre Náutico e Ponte Preta afastava ainda mais a tranquilidade. Mas os torcedores não perderam a confiança. O alívio só veio com o fim dos dois jogos que decidiram o título. Mesmo com a derrota, festa em Itápolis e na Arena. Muito sofrimento, cara. Joinville merece esse título. O time que mais jogou é essa Série B, cara. Em carreata, torcedores foram às ruas para comemorar o título inédito da Série B. Festa que se estendeu pela madrugada. Cerca de 15 horas depois de conquistar o título da Série B, os jogadores do Joinville retornaram à Santa Catarina. A delegação desembarcou em navegantes e foi recepcionada por alguns torcedores que acordaram cedo no domingo para homenagear o time no saguão do aeroporto. Ah, muita alegria, muita festa. O título é nosso, vamos comemorar. De navegantes, a delegação veio direto para a Arena Joinville. Os torcedores aguardavam a chegada do time para comemorar com os campeões e repetir a festa que foi feita quando o clube conquistou o acesso à Série A. Quando os jogadores se aproximaram do estádio, a euforia tomou conta na avenida. Com carreata, a torcida escoltou o ônibus que trouxe a delegação e dois troféus simbólicos. A festa continuou dentro do gramado. Os jogadores retribuíram o carinho da torcida com a volta olímpica. Emocionado, o técnico Emerson Maria agradeceu em poucas palavras o apoio recebido ao longo de toda a temporada. Valeu, nação, que golou. Nós conseguimos porque nós fomos um só. Agora só comemorar. O campeão, sou eu quem sou. E na ressacada festa havaiana, o Leão Daília contou com a sorte, venceu o Vasco e voltou para a elite do futebol brasileiro. Assim como a torcida, o time do Havaí também dominou as ações do primeiro tempo. Destaque para o atacante Roberto, que participava das melhores jogadas do time da casa. Em uma delas, ele encontrou o Anderson Lopes na área. O camisa 11 tentou girar e foi derrubado. O árbitro apontou e marcou. Pênalti para o Havaí. Aos 27 minutos, o capitão Marquinhos bateu e abriu o placar. Mas a segunda etapa prometia fortes emoções. A maioria delas fora de campo. Logo no início, enquanto o Havaí e Vasco ainda esquentavam os motores, teve gol do Atlético-Irniense. E a torcida Azurra sentiu o golpe. Minutos depois, empate do Santa Cruz. E o torcedor comemorou. Mais alguns minutos e um gol do Boa Esporte caiu como um balde de água fria. Mas, como no futebol tudo é possível, o Radinho passou a dar só boas notícias. Primeiro empate do Icasa contra o Boa. Depois, o segundo do Santa Cruz contra o Atlético. Em seguida, a virada do Icasa. E mais tarde, o terceiro deles contra o Boa Esporte. O acesso estava nas mãos do Havaí. O que foi essa defesa do Wagner na cobrança de falta do Maxi Rodrigues? Aos 44 minutos, teve muito coração havaiano, que por muito pouco não parou. E quando o juizão apitou pela última vez, e o jogo do Atlético-Irniense também terminou, a ressacada explodiu de alegria. E como o herói do acesso, o capitão Marquinhos tinha falado durante a semana, aqueles que viessem para a ressacada tinham que acreditar. Eles vieram, acreditaram e foram recompensados. Momento importante, momento bom. E mais uma vez, torcedor nos apoiou e conseguiu o nosso objetivo. Viemos para um último jogo, não dependendo só da gente, mas tínhamos que fazer a nossa parte. Graças a Deus fizemos e os resultados nos ajudaram. E a seguir, destaque internacional, Florianópolis é classificada como cidade unesco da gastronomia. E ainda a qualidade da água após o rompimento de barragem de carvão no sul do estado, estudos apontam que o fornecimento de água em Tubarão não deve ser interrompido. Na semana passada, o rompimento de uma barragem de uma empresa carbonífera no sul do estado causou um derramamento de rejeitos de carvão em um rio. Chegou a ser cogitada a possibilidade de interromper o fornecimento de água no município de Tubarão. Porém, a possibilidade foi descartada hoje a partir de estudos técnicos. O maior risco que era relativo ao abastecimento da população em Tubarão já não existe mais. Técnicos da Tubarão Saneamento analisaram amostras da água do rio e concluíram que o tratamento convencional é suficiente para adequar ao consumo humano. Os efeitos dessa poluição no leito do rio a gente ainda não sabe. Entretanto, o que a gente acompanhou e pela concessionária de água é que o abastecimento de água está garantido dentro das normas que são exigidas pelo Ministério da Saúde e Ministério do Meio Ambiente. Uma equipe da Fátima já esteve analisando o local do acidente. Uma multa de 900 mil reais foi aplicada à mineradora e o setor onde ocorreu o vazamento está temporariamente interditado. Um novo laudo deverá ser feito para possibilitar que a empresa volte a funcionar normalmente. Não se sabe ainda a quantidade de material que entrou em contato com a água. O derramamento afetou diversos rios da região sul e espalhou resíduos por uma área de cerca de 90 quilômetros. Ninguém da empresa Carbonífera Catarinense quis se manifestar sobre o caso. Já o resultado do laudo, que está sendo elaborado pela Fátima, só deve sair na próxima quarta-feira. Coletas da água continuarão sendo feitas nos próximos dias. A terça-feira vai ser de instabilidade em todas as regiões, com chuva a qualquer hora do dia. Há risco de temporal isolado, principalmente no oeste. A temperatura fica elevada com aquela sensação de ar abafado. A mínima deve ficar em 13 graus na serra e a máxima em 35 no sul do estado. No Planalto Norte, mínima de 17 e máxima de 25 graus. Já no oeste, litoral norte e grande Florianópolis, máximas entre os 27 e os 29 graus. No Vale do Itajai, mínima de 18 e máxima de 24. Florianópolis como destaque internacional. A capital catarinense acaba de ser classificada como a cidade Unesco da gastronomia. Cultivo e consumo de ostras, tainha, a maricultura no geral. Esses foram alguns itens da gastronomia de Florianópolis fundamentais para a conquista do selo Unesco, Organização das Nações Unidas para Educação, a Ciência e a Cultura. Florianópolis acaba sendo completa nesse sentido. Ela produz, tem um alimento fresco, com pessoas capacitadas para confeccionar, para oferecer, e ainda também tem todos esses atrativos naturais. Agora, Florianópolis é a primeira cidade do Brasil a participar da Rede Mundial de Cidades Criativas na categoria de Gastronomia da Unesco. Há cinco anos, representantes da Floripa Manhã estavam tentando o título e souberam da aprovação hoje pela manhã. Nós tínhamos condições de desenvolver mais ainda uma gastronomia diversificada, resgatar a gastronomia tradicional, tínhamos a questão, temos a questão da maricultura que é extremamente atraente, nós somos hoje um dos maiores produtores de osso do Brasil. A expectativa é que o selo traga visibilidade internacional e fortaleça o setor. Mas a capital catarinense terá que criar todo ano um festival gastronômico com chefes de outras cidades, além de criar um observatório da gastronomia. Em síntese, pretende ser uma forma de processar a informação e transformar essa informação em conhecimento, que por sua vez se transforma em elementos de tomada de decisão no setor da gastronomia. Vamos ver como está o trânsito ao vivo aqui em Florianópolis. Você vê imagens na sua tela das pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles que fazem a ligação entre a ilha e o continente. Movimento até bastante tranquilo para esse horário, mas com lentidão para quem deixa a ilha. E você fica agora com o Jornal da Band. Uma ótima noite a todos e até amanhã. Uma boa noite para você. Até amanhã. Um, dois, dois, três, 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 três. Tchau, tchau. Aqui é o Série A! Aqui é o Série A!